Foi em 1989 e trabalho na parte do desporto. Na estrutura, sim, é início, iniciação do departamento do desporto. E, primeiro, criar um curso superior de desporto, e depois ir mais larga, mais turmas, mais turmas. Finalmente, nós já temos, e com o Corregas, juntamos, unidos, trabalhamos fortes, já vi agora o departamento do desporto. Maravilha! Fui atleta, fui treinador, depois professor de universitário, e depois já ficava como especialista, juntava o clube, apoiar estrangeiros. Por isso, o governo manda, vai para Portugal, ali, se quer alguma ideia, alguma coisa, tá bem, vamos lá, já chegamos aqui. Eu levo os atletas do local, saí fora do Vila Rio, e para baixo, e encontravam os alunos voltados, o professor Fani, o professor Fani, que lembro, nossa, nessa turma, como, 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 muita gente. Quando vi edifício desporto, ah, eu tenho sofrimento. Quando vi pavião, a anterior não tem, depois, como, tudo, novo edifício, novo local, construí, depois, eu lembro, nessa turma, nós fomos, fizemos muito trabalho para criar novos, não é? Por isso, com professores, colegas, professoras de outro departamento, com funcionários também, e eu tenho sofrimento com as pessoas e os sítios onde eu já trabalhava.